Olá pessoal, aqui é o La Rida Imobiliária Next e hoje eu estou aqui no residencial Allianz, no Bela Vista. Os apartamentos possuem dois dormitórios e uma vaga de garagem. Estão prontos para morar, tem sacada, churrasqueira, condomínio com poucos moradores. Acompanhe as imagens a seguir. Hey, this, we're gonna make it now. Don't ever turn around. Don't ever turn around. Nobody else needs to know where we might go. We could just run down red lights. 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 We could just P. Tom, BBC Radio 1 Bacana, não? Esse empreendimento possui dois diferenciais. O primeiro é no acabamento refinado e o segundo é no preço. Se você gostaria de conhecer, marcar uma visita, entre em contato com um dos nossos corretores, o telefone da imobiliária aqui embaixo ou pelo meu WhatsApp. Obrigado e até o próximo vídeo.